Bom dia gente, como é bom começar a segunda-feira com uma planta maravilhosa dessa Apresenta a Jiang Long, que é essa que cada flor dela é única e exclusiva E hoje o Frajola está ali morrendo de ciúme, que eu quero apresentar para vocês A recém-adotada, ela está nos adotando Tem uns 15 dias que ela se aproximou Primeiro era por comida, agora ela já está aceitando carinho Mas vem uma ninhada por aqui, tá? Quem gosta de plantas, gosta de animais, trata bem os animais Trate os animais que te adotam, trate os animais que se aproximam de você Eles querem comida, eles querem carinho Seja gentil com eles, assim como a gente é Aqui ó, mais uma coisa mais linda que a gente acabou de adotar Falou gente? Oi Frajolinha! Tá vendo? Ele está com ciúme, mas tudo bem, tem espaço para todos A Jiang Long, como eu falei, olha a flor dela e olha a outra flor dela Duas flores da mesma planta É a planta que produz flores mutantes Cada flor dela é um desenho, é uma cor Espetacular, espetacular E aqui dá licença, Frajola Frajola não quer mostrar para vocês a primeira lei de cultivo Só recapitulando A primeira lei de cultivo fala que, dá licença, tira a Frajola daqui para eu trabalhar A primeira lei de cultivo fala que a planta rosa do deserto é planta de sol pleno Já aprenderam isso? Que bom! E a segunda lei diz o que? A segunda lei fala que a rosa do deserto precisa de um substrato muito bem drenado Aquele substrato que você molha num dia e no dia seguinte já vai estar bem sequinho Como esses daqui que a gente tem aqui para mostrar para vocês E hoje nós vamos ver como é que anda a recuperação das plantas de caldex murcho Mas como me falaram que eu estou só nas amarelas Então nós vamos aqui na maravilhosa Red Cliff Red Cliff, a colina vermelha Da qual eu faço questão de mostrar essa daqui Tá Eduardo, você que sempre pergunta Mas e a matriz? Qual o tamanho da matriz? Bom, essa eu estou preparando para a minha matriz E essas daqui são as plantas que daqui a pouco você vai poder encontrar disponível no site Olha aqui como está linda as nossas Red Cliff Olha isso daqui A colina vermelha, espetacular, maravilhosa Tá aqui Gente, também a Star of Tomorrow é uma planta incrível, maravilhosa Floresce muito E não deixe de ver, de admirar a Madame Butterfly Madame Butterfly É um tom uva negro com três camadas Uma flor muito grande, muito bonita E olha o tamanho do caldex que está os enxertos de Madame Butterfly Esses você vai amar ter na sua coleção E eu não posso... Ah, claro que eu não passo de vermelha para outras cores sem ter uma linda amarela no meio Essa é a PS26, é linda, gente Mas eu quero falar para vocês que não estou nem querendo vender Não estou nem querendo mandar para ninguém A Sunset Olha essa minha caixa de Sunset, tá? Está dentro de uma caixa até aqui, ó Que eu coloquei para trazer para a filmagem Mas é isso que vocês levam para quem adquirir a Sunset essa semana Dá uma olhada como está Ah, gente, vocês lembram daquela imensa, grandona de sementes minha, a girassol? Falei, vou disponibilizar em breve A cor dessa girassol é incrível Muito, muito, muito bonita Então, hoje, quem encomendou girassol Corre para o site que nós temos Olha aqui que linda Olha que espetacular E agora vamos ver como é que está a recuperação daquelas plantas com caldex murcho que a gente colocou na areia Então, gente, todo mundo está perguntando como é que está se comportando as plantas que a gente está trabalhando a recuperação de caldex O caldex murcho, o caldex tipo maracujá de gaveta Que murchou muito mesmo antes de eu começar a recuperar elas Que nós estamos fazendo, eu experimento A planta está só na areia grossa Tem mais ou menos uns 12 dias hoje que eu fiz a primeira filmagem Que foi o dia que eu tirei elas do substrato E coloquei na areia Bom, para o caldex em si Esse período ainda foi pequeno Para recuperar a torgidez O entumecimento Para ele ficar firme Porém, eu já vejo aqui Está vendo? A ponta da planta já está apresentando nova brotação Olha aqui Já são até 3 brotinhos nessa daqui Essa daqui eu já vejo folha nova na ponta Mesmo que o caldex ainda permaneça murcho Porque ele estava realmente um maracujá de gaveta Eu já vejo folha nova Então, o aspecto geral é muito promissor Agora, para saber se realmente elas estão fazendo enraizamento ou não Esse período de 12 dias ainda é pequeno Nós precisamos de um período maior Porém, eu vou fazer hoje o desplantio dessa daqui Para a gente analisar como é que está na base E daí, essa daqui, ela volta a ser plantada E aí, daqui uma semana e meia, duas semanas Ou antes, quando a gente for fazer de novo acompanhamento A gente vai pegar outra e fazer o desplantio Então, hoje, elas acabaram de ser regadas hoje de manhã Mas, mesmo assim, aqui, ó Eu vou derramar, ó E, realmente, eu já vejo raízes novas Olha aqui Isso é que é importante Esses fios brancos aqui, ó São as raízes novas Que ela formou em contato com a areia É só areia, tá? Areia de construção, areia grossa Olha aqui, ó Tá cheio, tá? Então, o que acontece Está propiciando Está favorecendo A formação Dessas raízes novas Que realmente saíram aqui dentro da areia Então, é Olha aqui, ó Isso é uma raiz mesmo Nova, muito bonita Então, aqui Ela ainda está com aspecto murcho Mas, ela já está enraizando Então, período de duas semanas É muito pouco para resultado Porém, já mostra a excelente evolução Então, ela vai voltar para o mesmo vaso As outras continuam No total São seis plantas que nós estamos trabalhando Só trouxe quatro para cá Porque as outras duas são vasos maiores E areia é pesado Mas, vai continuar o experimento Daqui dez, doze dias Conforme forem surgindo os temas E forem sendo tratados Eu volto nessa daqui Aí vai ser uma das outras E não esqueça Tá? Foi um prazer mostrar para você Aquele trabalho maravilhoso Da sexta para cá Sobre o biofertilizante Mas, tá aqui Para você pegar hoje no site Linda e maravilhosa A girassol Gente Valeu Um beijo Boa semana E não deixe de assistir Aquele vídeo espetacular Sobre o biofertilizante Feito de urina de vaca Beijão E aí E aí E aí